Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu era tua princesa, tua rainha, tua boneca Eu era tua princesa, tua rainha, tua boneca Mas o tempo foi passando, tu mudou bastante Tudo foi mudando, não te reconheço mais Já não és aquele homem atencioso Meu amor, o tempo passa, as coisas mudam Meu amor, siga a tua fila que eu estou na minha Meu amor, o tempo passa, as coisas mudam Meu amor, siga a tua fila que eu estou na minha Agora vivo por mim, agora sonho por mim Eu já cansava de fazer tudo por ti Agora vivo por mim, agora sonho por mim Eu já cansava de fazer tudo por ti Mas o tempo foi passando, tu mudou bastante Tudo foi mudando, não te reconheço mais Já não és aquele homem atencioso Meu amor, o tempo passa, as coisas mudam Meu amor, siga a tua fila que eu estou na minha Meu amor, o tempo passa, as coisas mudam Meu amor, siga a tua fila que eu estou na minha Meu amor, o tempo passa, as coisas mudam Meu amor, siga a tua fila que eu estou na minha Meu amor, siga a tua fila que eu estou na minha Meu amor, o tempo passa, as coisas mudam Meu amor, siga a tua fila que eu estou na minha Meu amor, o tempo passa, as coisas mudam Meu amor, siga a tua fila que eu estou na minha Meu amor